Nós ontem tivemos reunião com o governo, onde o governo recua retirando o subsídio da educação, que pra nós é um grande ganho. Por que que é um grande ganho? Porque nós temos uma carreira que ela é referência para o Brasil inteiro. Ela é referência para todas as discussões em todos os municípios do Estado, quando nós falamos de carreira da educação. Mas só isso não é o suficiente. Primeiro que temos que continuar lutando, porque o governo traz 5% de aumento. Esse 5% de aumento, ele não dá conta das nossas dificuldades e das nossas demandas, que não cobre nem a inflação. Então, temos que continuar em luta, temos que continuar pressionando o governo para que todas as nossas reivindicações sejam realmente atendidas. O governo não deu nenhuma sinalização de rever a questão do confisco dos 14% de todos os aposentados. O governo está fazendo poucas sinalizações e realmente rever as pautas que nós levamos. Então, por isso, é necessário que nós continuemos na luta para que nenhum dos nossos direitos seja usurpado, retirado por esse governo de plantão.